Então viva a vida Num clima de festa Vem dançar comigo Curtir é o que interessa Viva a vida Siga na fiesta As mãos na cintura E assim é que vai estar É só se jogar, se entregar Deixar que o som vai te levar Vai te levar Sente o ritmo É só se jogar, se entregar Deixar que o som vai te levar Vai te levar Sente o ritmo Deja-me ver como lo hacen Me complace Me conquisteo Vá que la casa Sem disfrazes Chegou a maestra Viena a dar me goce Se enterou Eu me tiro a me jala Eu não sei o que passou Dije-me chártelo E ela se encendiu Se calentou E eu me rogo Que tu te pegue Tu roupita Se libera E ela se entrega E ela se entrega Una guerrera Curtira o que interessa Um passo alante Um passo atrás Cinturita Se escomo vai Vamos allá Doberma Sente o ritmo É só se jogar, se entregar Deixar que o som vai te levar Vai te levar Sente o ritmo Sente o ritmo E eu me rogo E eu me rogo Que tu te pegues Tu roupita Se te pega Se libera E ela se entrega E ela se entrega Una guerrera Aces como é Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Vamos, muévase Buena, viva, energia Que la vida una sola es Então viva a vida Num clima de festa E dançar comigo Curtir o que interessa Viva a vida E siga a festa Las manos en la cintura É só se jogar, se entregar Deixar que o som vai te levar Vai te levar Sente o ritmo Um passo alante Um passo atrás Cinturita se escomo vai Vamos allá Vou de mar Sente o ritmo Sente o ritmo Vai o ensino Predicador Newytus Que beleza Michele Teno Vamos, muévase Vamos, muévase É Rating Tua 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 Tua